Tesla, modelo SP85 Plus, Cereja, 1º do Brasil, de papá, chegou agora o bichinho, camela porta-malas, não mesmo consigo filmar, aqui está fechado, e finalmente o motor do bicho, não tem motor, é elétrico, fantástico, 420 HP no elétrico, 4.4, 4.5 de 0 a 100, não me lembro direito, torque imediato, autonomia 300 milhas, dá quase 500 km, de autonomia, carga em 5 horas mais ou menos, fantástico, é isso aí, vamos ser verdes.